Tempo, fim da temporada 2, dos caos, vocês são maus, então vai citar uma batalhinha por cima, os passados estão voltando, você precisa controlar esses passados depois, não acredito que eu pedia, fim, vou descansar, depois de tentar. Em breve, rap temporada 3, só em 2023, os três dias, os outros seis vão começar.